Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria. Já deu aí pra perceber que a Pró-Maria está bastante animada, né? Achei que eu tava aqui, ó, só. A contagem regressiva e a Pró-Só. Nossa aula de número 202, gente! Mais um momento nosso, mais um momento de vocês aí com Pró-Maria. Hoje nossa aula de número 202, né? Bom, qual o tema da nossa aula? Algoritmo convencional aí da subtração. Então, já vimos aí, né? Já tivemos uma aula que falamos sobre adição, em como montar lá as continhas da adição. Já falamos aqui, né? Sobre agrupamento, tudo isso. E hoje é o dia da subtração. Pró-Maria. Nossa área aí de conhecimento interdisciplinar tá na cara, né? Matemática e ciências da natureza. Pró-Maria, mais uma vez aqui, juntinho com vocês. Bom, e o meu terceiro ano aqui já sabe como é que funciona aí a subtração, não é isso? Mas o que será que teremos de novidade aí nessa aula? Vamos começar aqui, tá? Bom, alá, crianças, né? Ela tá aí com a duvidazinha. Vamos lá. Vocês sabem o que são algoritmos? Sabem? Já ouviram falar? Sabe do que se trata? Bom, o que será que é um algoritmo? Bom, sabem porque a gente tratou sobre isso aqui lá na nossa aula sobre adição. Bom, e como é que vocês fariam para armar a operação 504 mais 128? Bom, a Pró mostrou pra vocês que a gente na adição, né? Iria montar a continha como? Olha, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, não foi isso? E aí agora, centena embaixo de centena. Inclusive a Pró mostrou, né? Depois acabou construindo o ábaco e foi falando aí sobre essa mudança das casinhas, né? Olha, muda pra cá. Somou, passou aqui de dez, olha, dez unidades se transformam o quê? Em uma dezena. Dez dezenas se transformam o quê? Em uma centena, não foi isso? Pois é. E o que será que temos aqui de novidade, né? Bom, antes, né, a gente vai dar continuidade ao que a gente aprendeu nessa aula, quando a gente estava lá falando sobre a adição, mas depois a gente, pra aquela parte, a gente pratica e aprende ainda mais. Então, vamos agora, né, falar aí sobre essa relação entre a adição e a subtração. Principalmente sobre como é que agora a gente aprendeu lá no agrupamento, agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre as contas, como é que eu armo aí uma conta de subtração, tá? Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Nessa última parte dessa aula, nós vamos conversar sobre a relação da adição com a subtração. Mas o que é a subtração? A subtração é quando retiramos uma quantidade de outra e, com isso, encontramos uma diferença entre duas quantidades. Por exemplo, se você tem cinco balas no total e você come duas balas, quantas balas sobraram? Bem, você pode encontrar o resultado fazendo uma subtração entre o 5, que é a quantidade total de balas, e o 2, que é a quantidade de balas que você comeu, ou seja, 5 menos 2, que é igual a 3. Você ainda tem três balas para comer. E como representamos essa subtração? Para representar essa subtração, a gente coloca aqui primeiro o 5, depois o símbolo de subtração, que é uma barrinha horizontal, depois o 2, depois o símbolo de igual, e depois o resultado, ou a diferença, que no nosso exemplo foi igual a 3. Bem, vamos voltar aqui ao caso da barraca do seu Zé. Vamos supor que, nesse caso, quando Pedrinho chegou na barraca, ele já soubesse que tinha 433 doces no total, e que desses 433, 124 doces são de banana. Quantos doces de leite tem na barraca do seu Zé? Para encontrar o resultado, Pedrinho poderia fazer a subtração entre o total de doces e o número de doces de banana, ou seja, 433 menos 124. E isso é igual a quanto? Bem, para chegar a esse resultado, a gente pode fazer a conta armada. Mas eu quero te mostrar uma outra forma aqui. A gente pode utilizar a relação da subtração com a adição. A gente já viu no início dessa aula que a gente tinha 124 doces de banana e 309 doces de leite, certo? Já vimos também que 124 mais 309 é igual a 433. A gente até fez essa continha, não foi? Agora, o que nós sabemos é que temos 433 doces no total, e que desses 433, 124 são de banana, e queremos o número de doces de leite, ou seja, queremos fazer a subtração do 433 com 124. E 433 menos 124 é igual a quanto? É igual ao número que temos aqui na nossa soma. repare que se 124 mais 309 é igual a 433, 433 menos 124 é igual a 309. Viu que legal? Agora, e se a gente quisesse fazer a subtração entre o 433 e o 309? Isso seria igual a quanto? Bem, 433 menos 309 é igual a 124. Viu que legal a relação entre a adição e a subtração? Sempre que fazemos a adição entre dois números e encontramos um resultado, quando fizermos a diferença desse resultado com qualquer um dos números que somamos antes, nós vamos encontrar o outro número, que foi o que a gente fez agora, mas vamos ver um exemplo aqui também. Se a gente tem 3 balas de laranja e 2 balas de morango, quantas balas temos no total? Para encontrar o total é só fazer a adição entre o 3 e o 2, ou seja, 3 mais 2. E 3 mais 2 é igual a quanto? É igual a 5. Se você sabe que tem 5 balas no total e 2 são de morango, a gente tem quantas balas de laranja mesmo? Bem, para encontrar esse valor é só fazer a subtração do 5 com o 2. 5 menos 2 é igual ao outro número que estava aqui na soma antes, ou seja, 3. Então, 5 menos 2 é igual a 3. Da mesma forma, se a gente quiser fazer a subtração do 5 com o 3, teríamos quanto? Teríamos o outro número que está na soma, ou seja, 2. Então, vamos colocar aqui, 5 menos 3, que é igual ao outro número que estava aqui na soma, 2. Viu como é legal conhecer essa relação entre a adição e a subtração? Depois que a Isabela ensinou tudo isso ao Pedrinho, ele entendeu tudo e ficou muito feliz com isso. E espero que você também tenha aprendido tudo isso. Quero aproveitar o momento aqui, meu amigo e minha amiga, para deixar um grande abraço aí para você e até a próxima aula. Facinho aí agora, porque a gente já sabe que a subtração não vai se distanciar aí de quem? Olha, da adição. Então, se a gente já aprendeu a montar a continha lá na adição, agora é só a gente reproduzir isso na subtração. Mas fiquem tranquilos que a Pró trouxe aqui algumas orientações para passar para vocês, porque vai ficar tudo muito tranquilo e bastante fácil. Bom, olha o que temos aqui. A gente aprendeu sobre adição, viu essa relação aí da subtração com adição, mas vamos dar uma olhadinha aqui agora. Agora, resolva aí o desafio, pensando aí na questão do algoritmo da subtração, que é justamente esse raciocínio que a gente precisa ter para esse cálculo, que a gente precisa ter com relação à subtração. Para chegar à caixa mágica e encontrar uma surpresa, Carolina precisa passar por três portas. As portas estão trancadas, estão trancadas com cadeados e para abri-los é preciso descobrir a senha, resolvendo alguns desafios. Observe a cor dos cadeados e resolva aí o desafio correspondente. Então, temos aí três cadeados, né? Até porque Carolina não achou que ela ia ganhar essa caixa assim, né? Um cadeado azul, um vermelho e um laranja, vamos dizer assim. E aí, o que é que precisa, né? Carolina precisa resolver enigmas, né? E quais são esses enigmas? Olha só o que tem aqui. Para cada um desses cadeados, né? Em uma adição, uma das parcelas é 376 e a soma é 645. Descubra o valor da segunda parcela para abrir o primeiro cadeado. Bom, a segunda cadeada, olha o enigma, né? A distância entre a primeira porta e a caixa surpresa é 824 centímetros. Até a segunda porta, Carolina já percorreu 487 centímetros. A distância que falta a ser percorrida para Carolina chegar à caixa é a senha do segundo cadeado. Bom, e o último cadeado diz, bom, para você descobrir a senha aí do último cadeado, substitua os cadeados pelos números de sua senha e realize a operação abaixo. Bom, a Pró separou aqui cada uma, né? Nessas situações, cada uma aí desses enigmas para a gente poder resolver aí tranquilamente, tá? Mas, antes disso, a gente tem que pensar, a gente tem essas três soluções aí. Quais seriam as possibilidades de solução, né? Você conseguiu pensar? Então, vamos voltar aqui. Olha, em uma adição, aí tem aí parcela, tem a soma, tem o valor, ele quer saber o valor aí da segunda parcela, né? Bom, tem a distância aí, né? Da primeira porta, ou seja, do primeiro cadeado até a caixa, que ele diz que é de 824, a distância total. Mas aí, né, ele vai e diz que dá até a segunda porta, ela já deu 487. Quanto seria aí, quanto faltaria aí para chegar até a caixa surpresa? E aí, por fim, ele deixa o enigma final, que é um cadeado menos o outro. Bom, como aí, né, quais são as possibilidades de solução? Como que você resolveria isso? O que devemos fazer para descobrir a senha que abre os cadeados? Você acha que aí, né, iríamos utilizar a adição ou a subtração? Quando a prova estava lendo aí, você conseguiu, né, pegar algumas informações. Dessas informações que você já conseguiu pegar aí, né, o que é que você acha que a gente deve fazer? Qual a operação aí que a gente deve fazer, né? Subtração, adição, será que eu tenho que fazer uma outra coisa? Bom, a utilização do algoritmo pode auxiliá-los na resolução? Será que, utilizando aí, né, esse raciocínio, né, esse cálculo, pode, né, te auxiliar na resolução desse problema? Vamos descobrir, né? A primeira situação que tem lá, né, vamos descobrir aqui se o algoritmo da subtração vai nos ajudar ou não. Bom, no primeiro cadeado, né, o cadeado azul diz o seguinte, Em uma adição, uma das parcelas é 376 e a soma é 645. Descubra o valor da segunda parcela para abrir aí o primeiro cadeado, tá? A prova vai parar aqui esse espelhamento para a gente ir lá para aquela parte que a prova faz aquelas letras maravilhosas que só ela tem para vocês. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Prontinho. Vamos lá. Bom, em uma adição, uma das parcelas é 376. Aí, vocês podem me perguntar o seguinte, Pró, o que é uma parcela? Quando a gente monta uma continha, né, de adição, cada parte ali, né, tem um nome, né, então vamos lá. Quando eu tenho aqui, né, vamos botar aqui, vou botar de uma outra cor. Vamos botar com esse verde aqui hoje. 376, olha só. 300 e, corta direitinho, 376. Ele disse que é uma parcela. E que a soma é 645. Se eu estou falando em soma, obviamente eu estou falando de quê? De um resultado. E qual seria o resultado aí? Olha, 645. 645. Lembrando que, né, lembra quando a gente estava falando aí sobre as continhas armadas? Unidade embaixo de unidade, né? Opa, para eu escrever aqui é errado, peraí. Canetinha, canetinha, canetinha. Aqui é a borracha. Vamos lá. É 645. Então aqui, ó, o 5 que é a unidade embaixo do 6 que também é a unidade. O 4, né, que é embaixo do 7 porque é dezena. E o 6 aqui, né, embaixo do 3, certo? Mas, né, como a gente ainda não sabe qual é a outra parcela, a gente vai botar o que aqui? Uma interrogação. E como a Pró falou com vocês, isso se trata de uma conta o quê? De, ó, adição. O nosso raciocínio aqui vai ser do algoritmo da adição. Então, isso aqui, gente, olha, tem um nome. Isso aqui tem um nome. E isso aqui tem um nome. E é por isso, né, é importante aqui agora a gente falar sobre esses nomes. Certo? Por que que é importante? Porque é um dado que tem aí no problema. Esse 376 é uma, ó, parcela, né? Parcela. Parcela. Essa interrogação aqui, que é o número que a gente quer saber, também é o quê? Olha, uma parcela. Tá vendo? Então, são o quê? Duas parcelas, né? E aqui embaixo, qual é o nome? Isso aqui, inclusive, ele já diz aqui que a soma das parcelas dá o quê? Olha, 645. Então, isso aqui a gente já sabe que é o quê? A soma. Parcela, parcela e soma. Mas o que é que a gente quer saber aqui agora, né? Vamos lá fazer a nossa continha. O que eu quero saber, né? Opa, vamos mudar aqui. É o valor da segunda parcela. Se eu somar o 376 com 645, eu não acho o resultado. Não é isso? Então, eu preciso do quê aqui? Eu preciso da subtração. E qual a diferença da subtração para adição? Vamos descobrir aqui agora. Vamos montar aqui a nossa continha, né? A gente pega aqui o número maior, ó. Seiscentos e quanto, ó? Seiscentos e quarenta e cinco. Seiscentos e quarenta e cinco. E desse seiscentos e quarenta e cinco, eu vou subtrair essa minha parcela aqui, que é quanto, ó? Trezentos e setenta e seis. Lembrando de colocar o quê? Olha, unidade embaixo de unidade, não é isso? Ó, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Aí eu vou passar o tracinho aqui para poder separar, não é isso? E, ó, pronto. Vou colocar o meu sinalzinho aqui e vou começar a resolver o quê? A minha continha. Vou mudar aqui a cor, né? Para vocês conseguirem identificar direitinho. Primeiro, eu tenho cinco coisas, né? Cinco unidades, né? Que é a primeira parte aqui. Eu posso retirar seis de cinco? Não, está faltando alguma coisa. Como eu já percebi que está faltando alguma coisa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou no meu próximo número aqui, que é a dezena. E vou dizer, olha, dezena. Eu estou precisando aqui que você, olha, volte aqui. Lembra que quando era adição, a gente, ó, passava para a casa do lado? Então, eu vou pegar dez dezenas aqui e vou fazer o quê? Olha, trazer... A canetinha não foi aqui, ó. E vou trazer para aqui. Então, aonde esse... Eu vou tirar aqui um, ele passa a ser dez aqui. Então, esse cinco deixa de ser cinco unidades e passa a ser quinze unidades. Por quê? Porque eu pude ir lá, né, na casa da dezena e transformar aí uma dezena em dez unidades. Não é isso? Prontinho aqui, ó. Deixa eu botar a seta melhorzinha. Então, passou a ser quanto aqui, ó? Quinze. Quinze menos seis, né? Aí eu tenho quanto? Eu tenho quinze. Cinco. Cinco mais cinco. Vou tirar seis. Vou ficar quanto aqui, olha? Nove. Mas, Pró, se eu tirei essa dezena daqui, eu deixei de ter quatro dezenas e passei até quantas dezenas, ó? Viram só? Três. Tá vendo? Deixei de ter quatro e passei a ter três. Mas se eu tenho três, eu posso subtrair sete? Não. Porque três aí vai ser o quê? Menor que sete. Não é isso? Bom, e o que é que eu faço? Eu venho aqui na centena e digo, olha, eu preciso que você me ajude aqui. Né? Como? Né? Olha, se você é uma centena, então, uma centena é igual a quantas dezenas, ó? Aí eu vou e vou botar aqui, ó. Igual a dez. Né? Isso? Igual a dez dezenas. Dez dezenas mais essa três dezenas que já estava aqui, fica quanto? Treze. Então, treze, né? Treze menos sete vai ser quanto, ó? Seis. Não é isso? Mas se eu tirei uma centena daqui, deixou de ser seis e passou a ser quanto, ó? Cinco. Então, cinco centenas, né? Menos três centenas é quanto? Dois. Então, qual seria o meu resultado, né? Resultado da primeira edição aí. Duzentos e sessenta e nove. Mas vamos imaginar que vocês tenham alguma dúvida e digo, poxa, eu não sei se eu fiz a minha continha aqui certo. Não sei se está certinha, né? Então, eu quero confirmar que está tudo certo. Então, o que a gente queria saber aqui? O valor dessa parcela. A gente vai aqui agora, né? Que foi a minha interrogação. Então, eu tenho trezentos e setenta e seis, não é isso? Qual foi o valor que a gente achou aqui da parcela? Duzentos e sessenta e... Ó, duzentos e sessenta e nove. Aí, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Passar o tracinho para poder separar e colocar o meu sinal de mais. E verificar se a continha que eu fiz está toda certa. A gente vai no passo a passo aqui, né? Seis mais nove. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Mais quinze. Eu posso acrescentar todo aqui? Não. Eu coloco cinco aqui das unidades. E esse dez aí, essas dez unidades, ó, transforma em quem? Dezena. Então, eu acrescento aqui uma dezena. Então, olha, sete dezenas com mais uma, oito. Não é isso? Oito. Com mais seis dá quanto? Oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Olha. Quatorze. Bom, quatorze dezenas. Eu não posso colocar quatorze aqui. Eu tenho que fazer o quê? Transformar essas dez dezenas aí, o quê? Em centena. Que dá uma centena, né? Isso. Olha só aqui. Então, eu vou somar isso aqui. Um mais três. Quatro. Quatro mais dois. Seis. Então, a pró acabou de verificar, né? Que a cinha para esse cadeado está o quê? Certinha. Então, olha, já sabemos que, ó, a senha é a qual? Vamos aqui. Deixa eu só mudar de cor. Vou botar rosita, né? A senha para esse cadeado é o quê? Olha. Duzentos e, ó, sessenta e nove. Agora, vamos para o próximo cadeado. Olha só o que temos aqui. No próximo cadeado tem a distância, né? Entre a primeira porta e a caixa surpresa é oitocentos e sessenta e quatro. A pró já fez aí o passo a passo, então, né? Agora aí, né? A pró vai ser um pouquinho mais rápida com vocês. Deixa eu mudar só a cor da caneta aqui agora. Vamos por a vermelhinha, que é a cor do cadeado. A distância entre a primeira porta e a caixa surpresa é o quê? De oitocentos e, ó, oitocentos e vinte e quatro, né? Ó, oitocentos e vinte e quatro centímetros. Até a segunda porta, Carolina percorreu quatrocentos e oitenta e sete. Então, ó, unidade embaixo de unidade, tá vendo aqui? Dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Faço o meu tracinho, que já nem foi um tracinho, foi quase uma lua, né? E boto o meu sinalzinho aqui pra indicar que tipo de conta que eu tô fazendo. E a gente vai fazer a subtração. Quatro, eu posso tirar sete? Não. Quatro unidades, eu não posso tirar sete. Então, eu vou lá na dezena, pego dez dezenas aqui, emprestar... É, dez dezenas, ó. Uma dezena emprestada, desculpa. E aí, uma dezena equivalente a quanto? Dez, não é isso? Então, olha, transformei uma dezena em dez unidades, não é isso? E fica quanto? Quatorze, porque eu tô sumando aí. Então, ó, a prova vai mudar aqui pra gente poder fazer a resolução, né? Quatorze. Aqui começa a ser quatorze, e aqui deixa de ser dois e passa a ser um. Então, quatorze menos sete, a gente, ó, sete. Porque eu sei sete e sete são quatorze, sete mais sete são quatorze. Então, a minha dezena aqui, né, que eu já, ó, passei pra cá, transformei. Então, eu fiquei só com uma dezena. Posso tirar oito? Não. Aí, eu pego uma centena emprestada e fico com onze dezenas, não é isso? Onze dezenas menos oito, ó, facílimo. Três, né? Oito menos quatro, posso? Se eu peguei daqui emprestado, pra formar onze aqui, ó, deixa eu só posicionar aqui. Aqui passou a ser onze, né? E se eu peguei daqui emprestado, ele passou a ser o quê, ó? Sete. Então, sete menos quatro, né? Ó, três. Então, vamos lá. Qual era a minha última possibilidade aqui? Para descobrir a senha do último cadeado, substitua os cadeados pelos números de sua senha, né? Então, vamos lá. Ó, pra voltar aqui, né? O cadeado vermelho. Trezentos e trinta e sete. Então, a gente vai escrever aqui embaixo, ó. No vermelho deu o quê? Trezentos e, ó, trezentos e trinta e sete. E vamos olhar aqui o outro cadeado. Vamos voltar aqui pra nossa resolução. Qual foi o valor que a gente achou? Duzentos e sessenta e nove, ó. Duzentos e sessenta e... Ui! Duzentos... Duzentos e sessenta e nove, né? E aí, obviamente, a gente vai botar o sinalzinho aqui. Como é que a gente vai armar aqui essa continha? Né? A gente vem aqui, ó. Mesma cor do cadeado. Trezentos e trinta e sete. E aí, eu coloco o quê? Unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena. E centena embaixo de centena. Passo o tracinho e coloco o sinal aí, né? Da minha operação. Vamos lá ver qual é o resultado disso aqui agora? Vamos mudar aqui só a cor pra vocês conseguirem perceber o resultado. Tá bom? Então, vamos lá. Sete. É menor que nove. Então, eu não posso. O que é que eu faço? Eu vou pegar emprestado? Não. Eu vou transformar. Tem gente que chama mais de emprestado. Eu vou transformar, né? Essas três dezenas. Três dezenas. É isso? Vou pegar uma e vou transformar em quê? Dez o quê? Dez unidades. Dez unidades com mais sete dá quanto? Dezessete. Se eu transformei esse três aqui, né? Tirei uma dezena e ela ficou com quanto aqui? Ó. Dois. Não foi isso? Pronto. Dezessete menos nove. Oito. Bom, eu tenho aqui agora o dois, né? Que foi o que ficou. Menos esses seis. Eu posso? Não, eu não posso. E aí, o que é que eu faço? Eu pego uma centena aqui e transformo ela em o quê? Em dezenas, né? Então, quantas dezenas, né? Tem uma centena? Dez. Então, dez, né? Dez dezenas mais dois fica quanto? Doze. Doze menos seis? Seis. E aí, eu tirei, né? Fiz o quê aqui também? Eu tirei uma, né? Uma centena. Se eu tirei uma centena, aqui ficou o quê? Apenas duas. Então, duas centenas menos duas centenas, ó. Zero. Então, qual é o valor aqui, né? Do último cadeado. Qual é a senha aí do último cadeado? A senha do último cadeado é o quê, ó? Sessenta e oito. Né? E aí, tem uma atividadezinha pra, né? Uma situação problema pra vocês fazerem sozinhos. A Proja explicou tudo direitinho. Maria está lendo um livro com duzentos e cinquenta e seis páginas. Ela já está na página cento e noventa e oito. Quantas páginas faltam para ela terminar o livro? O que é que eu vou fazer? Duzentos e cinquenta e seis. É o total do livro. Eu vou o quê? Subtrair aí o que, ó, o que já foi lido. Que é cento e noventa e oito. Lembrando de colocar o quê? Unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena. Centena embaixo de centena. E aí, eu olhei que o número, né? Que eu vou retirar ali é menor. O que é que eu faço? Eu olho, pego da casinha do lado e transformo. Ah, minha unidade não dá? Eu pego a minha dezena, pego uma dezena e transformo em unidade. Uma dezena é o quê? Dez unidades. Soma com a quantidade de unidade ali, tá tranquilo. Minha dezena não dá? Eu pego da centena, tá bom? Bom, a prova vai parar aqui esse compartilhamento com vocês porque a nossa aula está aí chegando ao final. Mas, né? Não esqueçam de pegar esses dados aí, anotem no caderno que a prova pediu para vocês trazerem e resolvam. Agora é a mão na massa de vocês aí, né? A hora de vocês mostrarem que conseguiram captar todas as informações aí, né? Que a Pró Maria trouxe para vocês. Bom, a prova vai compartilhar só o finalzinho da nossa aula, tá gente? Vamos lá. Tantantam. Bom, finalzinho aqui já. No algoritmo da subtração, utilizamos o quê? As propriedades do sistema de numeração decimal para realizar reagrupamentos, né? Que auxiliam na resolução da operação. Então, o que foi que a Pró fez? Ela foi reagrupando. Quando ela transformou aí a dezena, né? Em unidade, a centena em dezena. Podemos desagrupar e reagrupar. Dezenas, centenas, unidades de milhar e assim por diante. Você vai transformando e vai resolvendo aí, né? A sua conta. Ah, Pró, mas eu ouvi que a gente pode dizer assim, ah, peguei emprestado. Você, na verdade, você não pega emprestado. Você transforma isso aí. Porque quando a gente pega emprestado, a gente tem que devolver. Não é isso? A gente não vai devolver. A gente transforma, tá bom? Bom, infelizmente, a nossa aula aí chega ao final, né? O nosso recadinho. Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos. Usem álcool em G e usem máscara sempre que for preciso. Um beijo enorme de Pró Maria e até a nossa próxima aula. O que é o que é o que é o que é? UFcado